Pessoal, eu fui pegar esse carinha pra gravar, eu fui pegar ele pra gravar, eu falei, pega ele, ele não, eu sou o João, eu sou um pastor alemão, pastor alemão? É, então tá valendo, Joãozinho tá aqui, estamos na avenida Pacaembu 1721, até as 5 horas, seja muito mais feliz, venha conhecer o João, né, ele falou que ele é um pastor alemão, tá valendo, tá valendo, seja muito mais feliz, adote, seja tão feliz igual o Joãozinho, tem que ter alguém do seu lado, ter como uma família, vem pra cá, Estamos num novo tempo, né, vai começar um novo ano, quem sabe com uma nova vidinha do seu lado, ele vai ser muito mais feliz, João, fale pra ele, você tá onde? Aqui, avenida Pacaembu 1721, até as 5 horas, seja muito mais feliz, adote, João, pastor alemão, tá bom, tá valendo, vale